O Executivo Master em Project Management pretende dotar os nossos alunos das melhores práticas a nível internacional. O curso está alinhado com a procura que existe no mercado e com o que existe também a nível internacional. Os alunos, após terminarem o seu curso, poderão, através do Project Management Instituto, candidatar-se à certificação de Project Management Professional. Ao terminarem o seu curso, eles ficam com os créditos necessários para conseguir efetuar esta certificação internacional. Já vamos, atualmente, para a 6ª edição. Nas 5 primeiras, os alunos que se candidataram a esta certificação internacional após terminarem o curso, a sua taxa de sucesso é de 100%. Este sucesso só é possível com uma equipa formativa de excelência, com os inputs que são dados pelos nossos alunos para continuarmos na melhoria contínua, assim como também da equipa formativa e do que o mercado pretende. Faça isso, para este ano e para esta 6ª edição, iremos ter novamente uma reestruturação no curso em que iremos incluir a unidade curricular de recuperação de projetos.